Você ainda não se inscreveu no nosso canal? Não custa nada a galera, é de graça. Estamos crescendo aos poucos e sua ajuda é fundamental, 86% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão inscreva-se e nos ajude a crescer. Pedro Omar Machado, nascido em Castelo, Espírito Santo, no dia 6 de junho de 1948, é um ex-jogador e ex-trenador de futebol brasileiro. Pedro Omar começou sua carreira no Rio de Janeiro, jogando no Fluminense. Depois do Fluminense, foi jogar no América Mineiro, no início dos anos 70, onde participou do elenco do Coelho no Brasileirão de Melhor Campanha da História do Clube. Pedro Omar, jogando pelo América no Campeonato Brasileiro de 73 da primeira divisão, venhou o troféu Bola de Prata. Pelo América foi campeão mineiro, em 71. Pedro Omar é tido como um dos maiores ídolos da torcida do América, e é sempre lembrado no clube. Ficou no América até 74, quando se transferiu para o Flamengo, onde foi campeão carioca, e depois para o Náutico juntamente com o Juca Show. Depois do Náutico, Pedro Omar teve passagens por clubes do interior paulista. Jogou na Ponte Preta, Marília, Comercial e Paulista Jundiaí, e ainda teve uma curta passagem pelo Mato Grosso do Sul, quando jogou no Operário. Nos clubes do interior paulista, teve maior destaque no comercial de Ribeirão Preto, onde disputou o Brasileirão de 78 e 79. Curiosamente, no Brasileirão de 79, Pedro Omar teve sua primeira experiência como técnico. Após uma crise no comercial envolvendo o técnico Doutro Menezes e o goleiro Van Deir, que terminou na demissão de ambos, sobrou para Pedro Omar a função de jogador e técnico, comandando o time comercialino nas cinco partidas restantes do Nacional. Sob comando de Pedro Omar, o comercial conseguiu os seguintes resultados, vitória de 1 a 0 sobre o americano de Campos, empate em 1 a 1 com o Leonico da Bahia, vitória de 1 a 0 sobre o CSA, derrota de 5 a 1 para o Palmeiras, derrota de 2 a 0 para o Flamengo, empate em 2 a 2 com o São Bento de Sorocaba. No ano seguinte, em 1980, Pedro Omar jogou sua última temporada pelo comercial. Pedro Omar deixou o futebol por vontade própria em 83, quando defendia o paulista de Jundiaí. Depois de deixar a profissão de jogador, se arriscou na carreira de técnico. Ele já havia tido a experiência como jogador técnico no comercial, nas últimas rodadas do Brasileirão de 79, mas agora buscava sucesso apenas à beira do campo. Iniciou sua carreira apenas como treinador em 85, no Rio Verde de Goiás. Comandaria clubes mais destacados, como o comercial, onde havia sido jogador, os Democratas, de Governador Valadares e de Sete Lagoas, além dos Capixabas, o Colatino, time onde Pedro Omar teve seu maior destaque, participando da Copa do Brasil, e de Esportiva Ferroviária. Como técnico, Pedro Omar teve uma forte ligação com o futebol mineiro, principalmente em times menores, como o Valério Doce, o Rio Branco de Andradas, a Patrocinense, e o Esportivo de Passos. Como técnico, Pedro Omar não conquistou os títulos. Chegou a abandonar a carreira de técnico no final de 96, mas retornou em 2000, apenas para trabalhar com categorias de base. Na base, Pedro Omar trabalhou por dois anos até encerrar de vez sua carreira à beira dos gramados. Seu último trabalho como técnico foi no Sub-20 do Comercial, clube onde posteriormente, teve uma curta passagem como diretor de futebol, até deixar o esporte profissional de vez. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos maiores ídolos da história do América Mineiro, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. Pelo América Mineiro. Campeonato Mineiro, em 1971. Pelo Flamengo. Campeonato Carioca, em 1974. Conquistas Individuais. Bola de Prata. Revista Placar, 1973. E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.